Pessoal, vamos falar sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, aquele absurdo que foi feito por golpistas lá em Brasília. E você sabe, não tem como defender o que foi feito ali, mas é curioso a gente ver exatamente como a esquerda está vendo isso daí. Porque é aquilo que eu falei para vocês, ninguém ganhou tanto com esse ato quanto o Lula. O Lula, de fato, ganhou essa história toda. Ele ganhou uma folga enorme, uma união enorme agora, vai ter menos dificuldade no Congresso, ganhou um monte de coisa. Mas o pessoal da esquerda está preocupado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Bundas Commodities, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, um absurdo indefensável que foi feito no dia 8. Não ajuda ninguém no final das contas. Se ajudou alguém, ajudou o Lula. Mas o fato é o seguinte, algumas pessoas na esquerda estão preocupadas com o desdobramento disso daí. Por exemplo, uma das coisas que a gente falou é que está tudo se encaminhando, a gente não sabe se vai acontecer, mas está tudo se encaminhando para Bolsonaro ser preso. Havia já certamente esse interesse por parte de muita gente, particularmente da esquerda, para tirar Bolsonaro das eleições de 2026. Eu já tinha falado isso mesmo antes do dia 8, que muito provavelmente iam tentar colocar ele como inelegível. Mas agora eu acho que até a prisão é uma possibilidade. Já surgiu aquele post na conta dele para dar uma justificativa e coisa e tal. E, bem, existe mesmo a possibilidade dele ser preso. Só que aí já começou a vir aqui o Paulo Coelho falando, olha só, o Lula não deveria prender o Bolsonaro. Lógico, não é o Lula que prende ou deixa de prender alguém. Quem decide isso é o STF. O fato de ele estar falando isso para o Lula só indica que existe uma proximidade aí que não deveria existir. Mas, de qualquer forma, o que ele está querendo dizer aqui é que a esquerda não deveria estar torcendo, neste momento, para a prisão de Bolsonaro. Qual que é o ponto que ele coloca? Prender Jair Bolsonaro, isso vai transformar o carrasco em vítima. Não sei não, tá? Assim, o que eles estão querendo dizer? Que Bolsonaro tem uma imagem muito ruim pelo que fez na pandemia. De novo, discordo disso. Eu acho que a maior parte dos brasileiros não vê dessa forma. Mas, enfim, essa é a visão do Paulo Coelho. O Paulo Coelho é pandemínico. Então, ele acha que é melhor deixar o Bolsonaro solto exatamente para ter em quem bater. Ou seja, deixa o Bolsonaro solto, não prende ele, para justamente ao longo do tempo ele ter em quem bater, ter como criticar e coisa e tal. É muito melhor do que prender o cara. E aí o cara vai virar vítima, está sendo perseguido e coisa e tal. Então, o que ele está colocando é isso. Não transformar o carrasco em vítima. É tudo o que ele quer. Eu não sei. Mas se você juntar isso daqui com o fato de que Bolsonaro pode ter postado aquele... Fez aquele post no Facebook. Eu falei sobre o post ontem que complica pra caramba a situação de Bolsonaro. De fato, dá motivo para o STF prender Bolsonaro. Assim, veja. Não estou dizendo que seja justo isso. O Bolsonaro botou uma coisa na rede social. Até onde eu sei, ele nunca incentivou esse tipo de ato violento. Nunca fez esse tipo de coisa. Você pode até alegar que ele, por omissão, nunca quis tirar o pessoal de frente dos quartéis. Mas daí cai no mesmo problema que eu tinha. Porque a minha visão, desde o início eu falei, eu sou contra o artigo 142, sou contra golpe militar, sou contra GLO, sei lá quais outros nomes engraçadinhos que o pessoal escolheu para golpe militar. Tudo golpe militar no final que eles queriam. O que eles queriam é que o exército tomasse conta do poder no Brasil. Esse pessoal dos quartéis todos. Isso é uma palhaçada, não serve pra nada, não ajuda nada. Eu falei isso várias vezes. Você não resolve esse tipo de problema com mais violência. Se por um acaso acontecer um golpe e o exército tomar o poder, vai ser ainda pior. A gente vai ter ainda menos liberdade. Vai ser um ambiente ainda mais restrito. Então, no final das contas, não ajuda em nada esse tipo de coisa. Agora, enquanto esse pessoal estava protestando pacificamente, qual que era a minha visão, pelo menos? Eu não posso falar pelo Bolsonaro. Mas a minha visão é, ah não, o pessoal está muito insatisfeito com o Lula, estão falando essas coisas de golpe, de não sei o que lá, só pra extravasar a revolta deles com o fato de Lula ter sido eleito. E até aí tudo bem. Enquanto o pessoal ficasse ali no protesto pacífico, tudo bem, está tranquilo pra mim. Eu não gosto da ideia, não sou a favor desse tipo de coisa, mas não vou criticar o pessoal por estar meramente manifestando a opinião deles. No momento que eles começaram a agir, ah não, aí a coisa ficou diferente, aí mudou a história. Então, o Bolsonaro pode também falar alguma coisa similar. Ele também não agiu contra esse pessoal no quartel, porque ele achou que eram só pessoas muito chateadas com o Lula e que não iam fazer nada. Eu só ficava manifestando de forma pacífica ali. E aí, até aí tudo bem, vocês sabem, eu sou libertário, a minha visão é que você pode protestar pelo que você quiser, sendo de forma pacífica, não é só ideias boas que você pode manifestar, você pode manifestar ideias ruins também. Eu acho o artigo 142 uma ideia idiota, intervenção militar terrível. Ah, mas o Lula vai ser pior ainda. Eu não sei, o Lula sumiu agora, está com o Congresso dividido, não está conseguindo ajustar nem a base de apoio dele no governo, está um monte de coisa que ele tentou fazer, não conseguiu fazer porque a gente bloqueou. Não me consta, não. Ah, ele vai tentar implementar um comunismo no Brasil? Tentar, ele vai. Eu tenho que falar disso o tempo todo. Tentar, ele vai. Vai conseguir? Eu acho que não. Então, eu não vejo motivo nenhum, não vi nenhuma indicação de que a eleição tenha sido roubada. Ah, houve alguma tendência no TSE de favorecê-lo? Houve, houve sim, houve tendência. Isso quer dizer que mudaria o resultado da eleição? Não, não quer dizer. O caso das rádios do Nordeste, eu deixei claro isso. Como é que você quantifica isso? Quantos votos você acha que faria de diferença se tivesse veiculado a coisa ou não? Não dá para saber. Toda eleição tem isso. Nenhuma eleição é imaculada. Todas elas têm isso. É o ponto que eu falo para vocês. O pessoal viu um monte de número estranho e falou, ah, não, tem que anular a eleição porque os números estão estranhos. Não pode. Se você fizer isso, nunca mais vai ter eleição na sua vida porque toda grande eleição tem um monte de número que você olha assim, está estranho isso daqui. Mas no final das contas não muda nada. Ah, teve um monte de urna com zero voto para o Bolsonaro. É, tem um monte de lugar que ninguém votou no Bolsonaro. E aí, que diferença fez? Embora o Bolsonaro nunca tenha se manifestado de forma golpista, e ele poderia fazer isso, ele poderia ter dado um golpe, mas felizmente não fez isso. Só que aquele post que ele colocou no Facebook, estimulando a ideia de que a eleição teria sido fraudada, isso pode ser entendido, sim, como um incentivo dele para os golpistas. Então aí, ou seja, você fechou o quadro. O Alexandre de Moraes pode alegar que ele está incentivando os golpistas e aí, meu amigo, prisão preventiva nele para evitar futuros crimes. A ideia é essa mesmo, né? Vai ser investigado se não provocou o crime passado e nesse meio tempo fica preso para evitar praticar crimes futuros. É justificado isso? Eu acho que não. Mas é possível que eles façam isso? É. Deu margem para isso, né? Enfim, ele está voltando aí, mas a própria esquerda está falando, olha, é melhor não prender não. O Lula falou aqui também que, olha só, o próprio Lula está sinalizando um tratamento mais ameno aos golpistas. Está querendo que o pessoal seja solto lá da Papuda e não quer que seja uma coisa... Por quê? Porque o Lula está vendo que daqui a pouco esse pessoal vai começar a aparecer vítima, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, né? Até porque você acha que não vai ter um desses velhinhos que não vai passar mal lá na Papuda, não vai ter problema? O Alexandre de Moraes não está nem aí. O Alexandre de Moraes manda prender e arrebentar. Agora, o Lula está preocupado com a consequência política desse tipo de coisa, né? Enfim, essa é a situação, né? Está vendo? O Lula está mais do lado de vocês do que do meu lado. Eu quero que esse pessoal golpista fique todo mundo preso mesmo, pelo dobro do tempo que o Xandão mandar eles ficarem presos. Mas o Lula não. O Lula não quer porque ele acha que isso vai prejudicar ele mais adiante, né? Isso vai passar uma imagem para o exterior diferente, né? E mais curioso ainda é ver o papo do Zé Dirceu sobre isso. Então, repara como é que a esquerda está vendo esses golpes de uma forma diferente, né? Ou seja, a gente sabe que o Lula ganhou uma folga, de fato, ganhou um grande apoio. Tudo que a esquerda falou esse tempo todo, chamando Bolsonaro de golpista e coisa e tal. Mas nunca teve nada de golpista que Bolsonaro fez, nada que fugisse da Constituição. Agora, eles podem justificar. Está vendo? A gente avisou. A gente falou que era. Enfim, embora também, de novo, eu repito, os golpistas que foram lá não têm nada a ver com Bolsonaro. Aliás, é um dos motivos de eu chamar esses golpistas de golpistas. Justamente para diferenciar eles dos bolsonaristas. Por quê? Bolsonaro nunca fez golpe. Então, quem é bolsonarista não apoia golpe. Quem quer golpe é outra turma aí. Ah, tem até algumas pessoas que querem golpes e torcem para o Bolsonaro. Até tem. Mas a maior parte, não. Ele quer golpe mesmo. Ele quer milico. Gosta de bota, né? Sonha com milico chegando num cavalo dourado para salvar a vida da pessoa. Não sei de onde é que o pessoal tira esses sonhos eróticos aí. Mas, enfim. Agora, repara aqui o que o Dirceu está falando sobre os atos. Eu não vou tocar o que o Dirceu está falando aqui nesse vídeo, lá no Ópera Mundi. O Ópera Mundi, vocês sabem, é um canal da esquerda. E, lógico, o Dirceu iria falar no canal da esquerda, não iria falar em outro canal. E daí ele está dando uma entrevista. Todo mundo... Eles fizeram uma série de entrevistas com o Dirceu sobre essa questão do dia 8 de janeiro. E aí, uma dessas entrevistas... Numa dessas entrevistas, se não me engano, é a primeira delas. Ele fala justamente que ele acha que... Olha só, isso aí é só o primeiro passo que os golpistas estão dando. Que o objetivo deles é desestabilizar o governo Lula. Que isso daí não foi uma coisa de gente atrapalhada que chegou lá fazendo as coisas e coisa e tal. Que isso foi tudo planejado. E que o exército está por trás disso e coisa e tal. Isso é o Dirceu falando. Quem quiser ver, é só ir lá no site do Ópera Mundi. Tem lá, são vários vídeos sobre o atentado lá. E se você vai ver essa fala dele lá. Então, o que que quer dizer isso? Você pode falar assim, caramba, então ele está dizendo que o movimento é forte? Que realmente o pessoal tem apoio das forças armadas? Não, gente. Presta atenção. O que ele está dando a dica aqui é de como eles vão atacar a oposição. O que ele está falando aqui é justamente para poder dizer, a partir daqui, que qualquer crítica ao governo Lula é tentativa de desestabilização do governo Lula. Então, ou seja, a visão dele é a seguinte. Eles fizeram esse primeiro ataque para desestabilizar o governo Lula. E que agora vão fazer outros, vão planejar outros e vão conseguir, até conseguirem derrubar o governo Lula, não sei o que lá. E isso, agora, dá a oportunidade dele de acusar qualquer pessoa que critique o governo Lula, dizendo que justamente ela está tentando desestabilizar o governo Lula para favorecer o golpe e que, portanto, ela é um golpista também. Esse é o grande problema. É por isso que eu faço tanta questão de me separar desse pessoal. Porque eu pretendo criticar o governo Lula. Não porque eu quero desestabilizar o governo Lula. Sim, eu quero trocar de governo. Eu não gosto do Lula. Se ele fizer um crime de responsabilidade, se ele cometer um crime de responsabilidade, eu acho que é mais do que certo pedir o impeachment dele. Agora, a questão toda é a seguinte. Tem que ser de forma mordeira. Tem que ser com manifestação livre. Tem que ser de forma limpa. Reparo o que eles estão falando aqui. Agora, qualquer crítica ao governo Lula vai ser tentativa de desestabilização. Qualquer manifestação maior... Ah, mas não foi violenta. É, não foi violenta, mas foi tentativa de desestabilização do governo Lula. E, portanto, é preciso combater esse pessoal. Num outro vídeo... São vários vídeos aqui. Se você for aqui na página, tem vários vídeos a partir do dia 9. Esse, esse, esse. Tem uns que não são aqui. Mas a maior parte é justamente falando sobre esse caso lá do dia 8. Então, o que ele fala é isso. Basicamente, ele fala várias vezes isso. Que, na verdade, tem um plano muito grande. Que são as forças armadas que estão por trás disso. Que Bolsonaro é o grande chefe da coisa. Que ele não ia entregar o poder de forma fácil. Ia dar um golpe mesmo. Isso é outro ponto que eu falo. Isso é uma outra coisa que é importante. Todo mundo que é bolsonarista chamar os golpistas de golpistas pra separar desse povo. Ah, quem quer golpe, quem quer artigo 142 e coisa e tal é golpista. Isso é golpe. Bolsonarista é outra história. O Bolsonaro nunca apoiou golpe. Eles vão tentar colar que sim. Vão tentar dizer que Bolsonaro tá por trás desse troço. Não está. Pelo menos até onde eu vi agora, não tem nada que indique que Bolsonaro tá atrás. E o fato do Zé Dirceu querer jogar o Bolsonaro nesse bolo já é mais do que prova de que tem alguma coisa estranha aí. Eles querem usar isso pra tirar qualquer crítica possível ao governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.